Paulo Freire, assim para começar, ele é um sujeito que precisa ser desmascarado, desmascarado. E aí você pega o livro dele da educação de mudança e você vê aqui nas primeiras páginas um cara totalmente contraditório, porque primeiro ele diz uma coisa, que a educação não pode ser palco nem ferramenta política e depois ele próprio introduz a política na educação e além de incentivar a rebeldia. Então, você tem aí um Paulo Freire que desrespeita a possibilidade de neutralidade de algumas pessoas e colocando, elevando a posição de professor de ensino de um mero confetário. Então, o que mais me incomoda é que não dá para dizer o quanto de Paulo Freire é educador e o quanto de Paulo Freire é um revolucionário marxista a favor da ideologia, a ferramenta da ideologia. Como eles viram uma brecha do sistema de ensino, meteram logo a cara. Agora, você pode ver isso quando também ele trata dessa questão do distanciamento do que eles chamam de corrente viscorantista e a tecnicista. Então, você vai ver que boa parte do livro dele é aquela coisa que é um jogo de palavras, assim, ridículo. E que isso contribui para o engordar. O legal que o Paulo Freire fala tanto de pensamento revolucionário, libertação dos oprimidos e otimizos e otimizos ao crítico, que ele esqueceu de ensinar a sua seguidora, fazer também a crítica da crítica. E, em relação ao que ele desenha do sistema de ensino antigo, com difamação, ele não ataca a estrutura do sistema de ensino. Ele só ataca aquele que ele acredita que é classista ou orientista, só de forma pejorativa. Ele não consegue atacar a estrutura da proposta de ensino clássico. Então, ele não apresenta dados nenhum, ele não apresenta nada que comprova a ineficiência do ensino antigo. A única coisa que ele apresenta, mais ou menos, é um recalque com relação ao ensino tecnicista, pelo fato de ele não ter nenhum nível de envolvimento político, e também o seu recalque com relação ao ensino tradicional, deixar um repositorantista aí com o ensino, que formou uma mentalidade da maioria dos intelectuais até a revolução protestante. Então, é só a base da informação e nada de... Ele não conseguiu, por exemplo, refutar, provando que o ensino antigo é decadente com relação aos resultados seus. E sim com informações e com preconceito com relação também à religião, porque, como dizia, isso atrapalha os propostos ideológicos, então, não convém. É preciso deixar a igreja de lado, para ganhar uma pedra no sapato, não é? É preciso deixar a igreja de lado.